Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um elemento muito importante na análise combinatória, que é o estudo da permutação ou das permutações. E vou começar com um pequeno problema, que é de quantas maneiras podemos ordenar cinco objetos distintos lado a lado. Bom, então, qual a solução para esse problema? A gente vai, primeiramente, usar o princípio multiplicativo para encontrar uma solução para esse problema. E o que a gente faz é, como a gente quer ordenar esses cinco objetos, nós vamos ter cinco posições, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, contadas da esquerda para a direita. E o que acontece é que, para ocupar essa posição mais à esquerda, a gente tem cinco opções. A gente pode escolher qualquer um dos objetos para ocupar essa posição. Então... Então... Vou colocar um número cinco aqui, representando que eu tenho cinco opções para escolher o objeto que eu vou colocar ali. Fixado uma escolha de um objeto que foi colocado aqui, Bom, me restam agora quatro objetos para escolher um deles e colocar nessa posição aqui. Então... Um... 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 Tchau. Então o que eu vou fazer é colocar um número 4 aqui, indicando que depois que eu escolhi um objeto para entrar aqui, eu vou ter sempre mais 4 escolhas de objeto para colocar aqui. Bom, agora, fixado o objeto que foi colocado aqui e o objeto que foi colocado aqui, eu vou ter mais 3 opções de objetos restantes para escolher um e colocar aqui. Depois, fixado esses 3, eu vou ter mais 2 objetos nos quais eu preciso de escolher um e colocar aqui. E finalmente, vai me restar apenas um objeto para ocupar a última posição. Então, pelo princípio multiplicativo, Há, então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 Escolhas para ordenar esses 5 objetos em fila. Então, essa é a solução para esse exercício e aqui eu vou introduzir uma notação. Então, se você pega um número n qualquer inteiro positivo, você pode fazer a multiplicação de n com n-1 com n-2 e assim por diante, até chegar no 2 e no 2 e no 1. Esse número aqui, eu vou chamar de n fatorial. Então, esse n com essa exclamação aqui do lado, é o que a gente chama de n fatorial, é simplesmente a multiplicação do número n com n-1 com n-2 e assim por diante, até multiplicar o 2 e o 1. Então, repara que no exercício anterior eu tive como resposta o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nesse caso é igual a 120. Só como alguns exemplos aqui, o 2 fatorial é o 2 fatorial é o 2 vezes 1, que é igual a 6. E, bom, você pode, a partir daí, gerar vários exemplos de fatoriais de números inteiros. E durante essa aula e as próximas, a gente vai usar esse número muitas vezes para eu não ter que escrever esse produto aqui. Então, aqui sempre eu vou usar logo o 5 fatorial, ao invés de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é bastante útil para a gente. Então, qual seria a resposta para esse exercício aqui, se ao invés de 5 objetos, eu tivesse 6 objetos? Bom, então, para a primeira posição eu teria, de começo, 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para a primeira posição eu teria 6 opções de objetos para escolher e colocar ali. Bom, mas aí, fixado o objeto que eu coloquei aqui, para a segunda posição eu teria mais 5 opções. Depois, 4, 3, 2 e 1. Logo, eu teria 6 fatorial opções. Então, vamos pensar em outros tipos de problemas. Bom, eu queria saber... Bom, eu queria saber... De quantas maneiras... A Aline, o Bernardo e a Carolina Podem formar uma fila. Ok? Então... Bom... Para solucionar esse problema, por simplicidade aqui, eu vou... Quando eu quiser falar da Aline, eu vou usar só a letra A, do Bernardo, do AB, e a Carolina, a letra C. Eu vou usar só as iniciais dos nomes, tudo bem? E, bom... É fácil a gente ver que as filas que a gente pode formar são A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, Depois a C, A, B, E, finalmente a C, B, A. Logo, eu tenho um total de 6 filas. Mas, se a gente quiser pensar como a gente estava pensando anteriormente, Você pode pensar, então, que você tem 3 posições na fila, E, para a primeira posição, você tem três opções de pessoas para escolher e colocar na primeira posição. Então, você pode escolher tanto a Aline quanto o Bernardo ou a Carolina. Bom, fixada uma escolha aqui, agora já tem uma pessoa na primeira posição da fila, vão sobrar duas pessoas, das quais você tem que escolher uma e colocar aqui. Então, você tem duas escolhas para essa posição e uma escolha para essa posição. Logo, você tem três fatorial e, como a gente viu, três fatorial é igual a seis, que coincide com essa solução que a gente obteve, desculpa, contando justamente as filas aqui. Bom, agora, deixa eu continuar com esse problema aqui e acrescentar uma pequena perguntinha que é a seguinte. E, se incluirmos o Daniel. Então, agora, eu tinha, antes eu tinha três pessoas, a Aline, o Bernardo e a Carolina. Agora, eu vou incluir uma terceira pessoa para formar a fila com eles. Quantas filas eu posso formar nessa nova situação? Então, repara aqui. Vamos pegar qualquer uma dessas seis filas aqui. Por exemplo, essa aqui. B, A, C. O que pode acontecer é que o Daniel pode entrar em qualquer uma dessas quatro posições aqui. Então, fixada uma fila com três pessoas, a quarta pessoa tem quatro escolhas de posição para entrar na fila. Então... O que pode acontecer é que o Daniel pode entrar em qualquer uma das quatro posições aqui. Então, eu tenho essas quatro escolhas. Então, o princípio multiplicativo me diz que a quantidade de filas que eu posso formar agora com as quatro pessoas, incluindo o Daniel, é quatro vezes a quantidade de filas que eu poderia formar só com as três primeiras pessoas. Então, logo, há quatro vezes três fatorial filas com a Aline, o Bernardo, a Carolina e o Daniel. E reparem aqui que quatro vezes três fatorial é igual a quatro vezes três vezes dois vezes um. Esse número aqui é o três fatorial, não é? Bom, mas todo esse número aqui é justamente o quatro fatorial. Então, agora vamos pensar se a gente inclui mais uma pessoa nessa fila. O Eduardo quer entrar na fila também. Agora, eu tinha uma fila com a Aline, o Bernardo, a Carolina, o Daniel e eu quero incluir o Eduardo. E agora, ele pode escolher qualquer um desses cinco lugares para ele entrar na fila. Logo, a quantidade de filas que eu posso formar é cinco vezes a quantidade de filas só com quatro pessoas, que é quatro fatorial. E eu teria, então, nesse caso, cinco fatorial filas possíveis. E, assim, a gente nota que a cada pessoa que a gente coloca na fila, a gente precisa de multiplicar pelo número de pessoas do total do grupo para saber o número exato de filas possíveis. Logo, se eu tiver n pessoas para formar uma fila, eu tenho n fatorial possibilidades para formar essa fila. Então, no caso de ordenar n objetos um ao lado do outro também, é o mesmo tipo de problema. Eu teria n fatorial possíveis configurações de objetos um ao lado do outro. Então, agora a gente pode definir o que a gente quer dizer com uma permutação. Então, uma permutação é simplesmente, uma permutação de n objetos, é simplesmente uma ordenação desses objetos em uma fila. Então, pelo que a gente discutiu anteriormente, a gente tem que a quantidade de permutações de n objetos é igual a n fatorial. Então, por exemplo, no primeiro problema que a gente resolveu, a gente tinha cinco objetos, queria saber de quantas maneiras a gente poderia colocar esses objetos lado a lado, ou seja, formar uma fila com esses objetos, e a quantidade que a gente obteve era cinco fatorial. É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E no segundo problema, ao invés de objetos a gente tinha pessoas, por exemplo, três pessoas, a gente tem três fatorial maneiras de ordenar essas pessoas em uma fila. Se a gente quiser incluir uma quarta pessoa, a gente passa a ter quatro fatorial, porque a gente precisa multiplicar por quatro. se a gente quer incluir uma quinta pessoa, a gente passa a ter cinco fatorial, e assim por diante. Logo, se a gente tem n pessoas para formar uma fila, a gente pode fazer isso de n fatorial maneiras possíveis. Então, agora, eu gostaria de comentar sobre a solução de um problema bem interessante. de quantas maneiras seis moças e seis rapazes podem formar pares para uma dança. depois que a gente estudar esse problema com seis rapazes e seis moças, a gente se pergunta o que acontece se eu tenho uma quantidade n de moças e uma quantidade n de rapazes. Tá bom? Então, bom, esse problema tem uma solução interessante, que é a seguinte. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é formar uma fila com homens e numa ordem arbitrária. Eu vou escolher a ordem e vou falar rapazes, vocês ficam nessa posição. Então, eu vou colocar aqui seis lugares e eu vou ordenar os rapazes aí de uma maneira totalmente arbitrária. Por exemplo, você pode colocar eles em ordem crescente segundo a ordem alfabética do nome deles ou a ordem de altura desses rapazes. Então, você fixa a posição de todos eles aqui e eu vou chamar o primeiro rapaz de H1, o segundo de H2, H3 e assim por diante. Agora, meu objetivo é colocar, formar os pares usando as moças que tem no grupo. Então, são seis moças e repara então aqui que se eu tenho seis moças cada uma precisa de escolher um rapaz para formar um par e então o que a gente pode fazer é fazer com que cada moça escolha o seu par e quando as moças escolhem os seus pares por exemplo desse jeito aí o que vai acontecer aqui é que você vai ver uma fila de moças então você vai ter a moça 2 por exemplo ocupando essa posição aqui a moça 3 ocupando essa posição aqui a moça 1 aqui a moça 6 nessa posição a moça 4 e a moça 5 então você está vendo aqui uma ordenação das moças em uma fila e nessa aqui o que está acontecendo é que o primeiro par é o primeiro homem daquela fila com a moça 2 o segundo homem daquela fila com a moça 3 o terceiro com a moça 1 o quarto com a moça 6 o quinto com a moça 4 e o sexto com a moça 5 então para eu formar os pares tudo que eu preciso de fazer agora é formar filas com as moças já que a ordem dos homens já estava estabelecida desde o começo então para eu contar a quantidade de pares que eu posso formar para essa dança tudo que eu vou precisar de fazer então vai ser contar a quantidade de maneiras de ordenar essas 6 moças em fila esse problema é equivalente ao de determinar a quantidade de maneiras de ordenar 6 moças em uma fila logo a solução é 6 fatorial porque essa como a gente viu anteriormente é a quantidade de maneiras de ordenarem-se 6 pessoas em uma fila então agora eu queria discutir um problema um pouquinho mais complicado que esse então agora vamos pensar na quantidade de maneiras de formar pares para a dança quando eu tenho n moças e n rapazes onde n agora é qualquer número inteiro positivo então é inspirado pelo que a gente fez nesse caso anterior o que a gente pode fazer sempre é colocar os n homens em uma fila uma ordem arbitrária ok e depois só escolher uma fila de mulheres para colocar aqui quando a gente fizer isso os pares vão estar dados a primeira mulher que aparecer na fila fica com o formo par com o primeiro homem que já estava na primeira posição e assim por diante então a solução para esse problema é a mesma solução do problema de contar a quantidade de maneiras em que n moças podem formar uma fila e então eu vou ter como solução para essa segunda parte do problema aqui a quantidade n que é como a gente discutiu antes a quantidade de maneiras de se formar uma fila com n mulheres então agora eu queria fazer um problema um pouquinho mais complicado do que esse problema aqui e ele é o seguinte problema eu gostaria de saber de quantas maneiras nós podemos colocar 6 homens e 6 mulheres em fila alternando sempre homem depois mulher depois homem novamente depois mulher novamente e assim por diante então agora eu tenho 12 pessoas das quais 6 são homens e as outras 6 são mulheres e eu quero formar uma fila mas não pode aparecer dois homens consecutivos nem duas mulheres consecutivas nessa fila eu tenho que alternar e o primeiro tem que ser homem a segunda mulher e assim por diante depois também eu gostaria de saber qual a solução quando eu tenho N homens e N mulheres então qual que é a solução para esse problema nesse problema eu posso fazer o seguinte eu posso primeiro ordenar os 6 homens fazer uma fila com eles ok então eu vou ter por exemplo os homens ordenados nessa maneira aqui depois nessas posições aqui eu posso pegar as 6 mulheres e simplesmente escolher as posições em que cada uma delas vão entrar então por exemplo eu posso fazer algo assim então nesses 6 lugares que estão disponíveis aqui para as mulheres eu preciso de formar uma fila de mulheres então o primeiro passo na solução desse exercício é formar uma fila com homens o que pode ser feito de 6 fatorial maneiras possíveis então vamos lá vamos lá Agora, fixada. Uma dessas filas, a 6 fatorial, maneiras de ordenar as mulheres. Em fila, para ocupar esses lugares entre os homens e o último lugar. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 6 fatorial vezes 6 fatorial. Então, maneiras de ordenar essas 12 pessoas, de forma que eu tenha homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher e assim por diante. Essa é, então, a solução para esse problema aí. Então, agora eu queria comentar um pouquinho sobre a solução desse problema aqui. Então, a gente tem 6 homens e 6 mulheres, são 12 pessoas no final. E eu fiz uma restrição de que eu queria homem, mulher, homem, mulher. Bom, pensem no caso em que não existe essa restrição. Ou seja, essas 12 pessoas estão livres para formar a fila da maneira com que elas quiserem. Então, bom, vocês sabem qual é a solução para esse caso, porque vocês têm 12 pessoas. Vocês sabem quantas filas vocês podem formar com 12 pessoas. Esse número é maior ou menor do que 6 fatorial ao quadrado. Não calculem, mas tentem dizer se esse número que vocês vão obter sem a restrição é maior ou menor do que o número que está obtido aqui. Agora, eu tenho essa pergunta aqui. E se eu tiver N homens e N mulheres? Bom, essa solução vai ser exatamente a mesma que a gente tem aqui, só com o N no lugar do 6, por quê? Eu pego os N homens, faço uma fila com eles, eu tenho N fatorial maneiras de fazer isso. Depois eu vou ter N espaços onde eu preciso de colocar as mulheres segundo uma certa ordem. E, bom, eu tenho N fatorial maneiras de colocar essas mulheres em fila aqui. Logo, eu vou ter, no caso geral, N fatorial vezes N fatorial, N fatorial ao quadrado maneiras. Essa é a solução quando eu tenho N homens e N mulheres. Então, agora eu queria deixar dois problemas para vocês pensarem para a próxima aula. Eu vou fazer a solução deles na próxima aula para vocês, mas é importante que vocês pensem um pouquinho. Eles são, de certa forma, relacionados com esses problemas que a gente acabou de fazer aqui. Então, eu tenho os seguintes problemas. O primeiro é, gostaria de saber De quantas maneiras Seis homens e seis Mulheres Podem Assentarem-se Em Seis bancos De Dois lugares cada Sendo Que Cada banco Deve Conter Um Homem E Uma mulher E O segundo problema Que eu gostaria que vocês pensassem É É o seguinte De quantas maneiras De quantas maneiras Seis pessoas Podem formar Podem formar Uma roda Circular Uma roda D Um Um Dia